Paixão Eu penso tão vermelho e cor de malícia, ai que delícia Na boca vermelho e cereja, no teco vermelho neon Vermelho que nem a roca na traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho e cereja, no teco vermelho neon Vermelho que nem a roca na traseira, sai do chão Quem é essa menina de vermelho? Vim pro Paris só pra ver Vermelho que nem a roca na traseira, sai do chão